Coelho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos Três ovos assim Galera, hoje a gente trouxe uma proposta de vídeo diferente Ovos de Páscoa até 50 reais Até 40 reais, na verdade Até 40 reais Até 40 reais Pra ver se até essa faixa de preço A gente consegue comprar alguma coisa decente Por quê? Porque a gente já provou vários ovos aqui É tudo 60 reais 70 reais, tudo caro Ninguém aguenta mais, certo? É isso, o nosso bolso não é furado Vamos lá, gente Vou começar já, metendo louco Primeira coisa, deixa o seu like aí, véi É, se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like agora Ó, e se você não gostar do vídeo No final você tira o like Mas o importante é que você deixe esse like agora Vamos fazer essa regra agora Vamos Deixa o seu like Deixa o like sempre que começar o vídeo E se você não foi com a nossa cara Deixa o like mesmo assim E aí depois você tira o seu like Não foi com a nossa cara Não sei, vai que alguém tá aqui e não vai com a nossa cara Vamos lá Primeiro ovo Custou a bagatela de 12,40 Eu tô impressionado e estou achando que o preço está errado Não, gente, olha só 12 reais isso aqui 12 reais, quantas gramas? Não, não dá pra acreditar 230 gramas Meu Deus Ó, romã Isso aqui, você vê Sabor É, romã Sabor chocolate branco com cookies Ou seja, não deve nem ser chocolate É sabor chocolate Ovo de páscoa sabor chocolate Maravilha, galera A embalagem é bonita, né? Vamos ver se vale a pena Se você conseguir parar um segundo pra galera enxergar a embalagem Expectativa Beijar você Vamos lá A gente acabou de gravar um vídeo, galera, de brinquedo que foi a derrota, tá? Então se você não assistiu Ó, vem com uma fitinha aqui pra você fazer uma promessa de Só vou comer chocolate ano que vem Nossa, você usava essas fitas? Não E você? Não lembro Quem usava essas fitinhas? Eu sempre quis usar, mas os meus... Não, não amei É uma... Ó, vamos lá Ixi, é a embalagem que eu não gosto Nossa Olha Aí já valeu a pena Custou 12 reais e ainda veio 2 reais isso aqui, galera Não, veio brinde, gente, ó Olha Que legal Que legal Não, gostei, me surpreendeu Brinde mais aleatório do planeta Terra, tá? Ó, a embalagem que eu não gosto, tá? Porque geralmente essa embalagem passa cheiro e sabor pra comida Sim, vamos só experimentar essa moeda aqui Porque eu acho que isso aqui vai dizer muito pra gente Aonde a gente está se metendo, tá ligado? Vamos Mas é tão bonitinha, dá dó Parece uma moeda de verdade Jesus Tem um cheiro... Cara ou coroa Olha Cheiro de granulado, hein? Deixa eu ver Putz Putz, mori Tem cheiro de manteiga de cacau de passar na boca Uhum Tô com medo, hein? Confesso que eu tô com um pouco de medo disso aí É gordura sabor chocolate Uhum Nossa Agradável Muito hidrogenado, assim Mas me agradou Parece um granulado Mas me agradou Ó, o chocolate é branco É? Nossa Parece tão lindo Gente, quando Quando que vocês vão dizer que isso aqui 12,40 Dá um zoom aí Porque aí tá estourando, ó 12 reais de cookie ainda Olha só Olha isso, galera Deixa eu ver o cheiro Caramba Tem cheiro? Eu acho que a gente vai se surpreender aqui, hein? Meu Deus, será? Nossa Tem um cheiro bom de chocolate branco, cara Cheirinho de batata do Mac Vai É a fome Ó Nossa Nossa Como assim, gente? Galera 12,40 Beleza? Maca Roma Caraca Caracas Parece o Away, né? Boa de bolacha passa tempo Nossa Eu nunca vi chocolate branco hidrogenado É a primeira vez Que eu como Né? Uhum Você gostou? Ah Gente, por 12 reais Assim, achei justo, sabe? Não é decepcionante, não O cookie é gostoso Eu gosto de chocolate hidrogenado branco, sabia? É muito bom Só que esquece a palavra chocolate, né? É tipo um doce que eu gosto Sabor chocolate Só que nem é hidrogenado, assim Nesse sentido que você tá falando Não, mas Chocolate hidrogenado Ó, agora Bom Senti o chocolate em branco Uhum Cara, eu acho bom Eu achei bom, de verdade É um doce Gente, por 12 reais, assim Entregou muito Prometeu nada Ele é bem fino, tá ligado? É bem fininho, tal Lembra a bolacha Essas coisas marronzinhas aqui É, um cookiezinho, né? Um cookie É honesto, tá ligado? Pra você que tem família grande E quer presentear Gente, 12 reais Não, vale a pena sim Pode presentear que eles vão gostar Vai na fé Vale a pena Caramba Prometeu nada Entregou tudo O próximo, gente Custou Cadê o preço? Tá com você, ô Vê aí, antes De falar De novo O próximo, gente Custou 17,90 Topical, hein? A gente já provou aqui Os de criança da Topical E valeu a pena, assim É um ovo decente 17,90 Achei bem bom 17,90 150 gramas, tá? Embalagem bonita Olha a embalagem Azulzinha, certo? Uhum Pra vocês verem aqui o rótulo Nada demais E a proposta é ser crocante mesmo Só isso Vamos ver Ovinho padrão Certo? Alumínio 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 Bem escuro, né? Deixa eu ver Hum, cheirinho de chocolate meio amargo Acho que deve ser um meio amargo esse aí Não vem nenhum brinde? Não, esse aqui não é de criança Não importa, mas os de adulto também vem brinde Bombom Quebrou tudo o negócio Nossa, mostra por dentro Ó, pra vocês verem dentro Igualzinho um choquito É, lembra o choquito, verdade Muito, muito crocante por dentro Deixa essa parte aí Vai que a gente dá pra alguém Ó, vamos lá Bom, ele promete que é crocante É, né? Meu, 17,90 Muito justo O chocolate é muito bom Eu gostei Uhum Ó, é um chocolate que não é muito doce É bem equilibrado Tipo um meio amargo Com chocolate ao leite ali Uhum E o cookie é bem crocante Tem muito cookie Aquelas bolinhas Bem pequenininhas Eles colocaram bastante Lembra um nescaubal Do nada Você falou errado Nunca falou errado Nunca falou errado na vida Agora você resolveu falar errado Foi sem querer mesmo Aconteceu Lembra nescaubal, galera As bolinhas, né? Nota Cara, gostei Fica um fundo de cacau na boca Cara, Top Cal Vem patrocinar, gente Porque o negócio tá bom Gente, 17 reais Dá pra comprar um ovo de páscoa bom Por menos de 40? Ó, tem marca famosa aí Tá deixando a desejar Tá? O chocolate tá parecendo um chinelo Gente, 17,90 Prometeu nada Cumpriu tudo Por enquanto, ó 100% de aproveitamento, hein? 100% de aproveitamento Dá pra comprar esses dois até agora, hein? Dá Pagando barato Vamos ao próximo Posso preferir o até agora? Eu prefiro o Top Cal Porque eu gosto mais de chocolate preto Tem mais gosto de chocolate mesmo O próximo, gente É da marca Bon Bon Não, é Arcor Custou 28,90 É da Arcor E é esse negócio aqui Bono Bon Sei lá Bon Bon É tipo um Mas o que tem esse oi no b? Bon ou bom Bon ou bom Isso aqui é tipo o Terenatermor O ouro branco, tá ligado? Eles tem o Bon Bon Que é o Bon Bon Ah, legal Não sabia Olha só que legal A embalagem é fofa Rosinha, ó Muito fofinha E tem morango Eu gosto Sim, vamos lá É eu que vou abrir É que eu tô pegando Uma foto pra capa Só deixa eu ler a embalagem aqui, ó Com um bom ou bom É, mas esquisito, né? Bom ou bom Sabor morango e creme Uhum Tem 150 gramas E eu gosto dessas embalagens Que me lembram antigamente Aqui, ó É um colante aqui Nossa, isso me lembra Muita infância, cara E é uma fita fácil de tirar, ó Saudade de ser criança, né? Embalagem que eu não gosto Ó, a embalagem não é de alumínio padrão Aqui, ó É esse que eu gosto Olha, é esse, né? É isso que eu falei, não é? Eu gosto de surpresa Nossa, isso é muito bom, cara Eu nunca comi esse Bon Bon Esse eu não lembro de ter comido Mas todo Bon Bon Que é desse jeito, é Bon Dá pra usar Agora eu não sei se chama Bon ou Bon mesmo Eu acho que é Bon ou Bon Não sei como chama isso Bon ou Bon Que nome horrível, Arcor Vamos Nossa É rosa Olha que legal Muito louco Vamos comer isso aqui antes? Não, come você Eu quero comer isso aqui Ó, primeiro, cheira Não, come você Nossa, que cheirinho bom De bolacha de morango, hein? Eu acho que é pra isso que eles deram esse nome Bon, o Bon Eu não gosto de não me sentar pra pronunciar Nossa Você tem que comer Nossa Bom Eu acho que é pra você falar isso, Bon É bom pra caramba Caramba Caramba, eu comerei a pipoca Nossa Caramba, galera É muito cremoso Muito bom Tá vendo? É isso que eles querem que você fala É bom, é muito bom Caramba, Arcor Se quiser mandar um caminhão do postão aqui de bom ou bom Olha Olha Um ovo com textura de ovo de dinossauro Deixa eu dar zoom Vem aqui mais longe Isso aqui é dinossauro ou bola de futebol? É dinossauro, né? Mas calma, o que que é isso aqui? A textura Veio meio amassadinho, derretido Mas tudo bem, né? Acontece, vai Galera, cheiro de bolacha wafer de morango, sabe? Nossa senhora Eu já sei que eu vou gostar muito desse ovo Deixa eu ver Hum, gente da Noni Nossa senhora Bom Bom, ó, bom Muito bom Nossa Que delícia Hum Que gostoso Chega a manteiga derrete Gente Custou R$28,90 Achei bom No coito vai falar bom, sério Delícia, galera Muito bom O marketing da Arcor aqui, ó Valeu, hein? Falei mal do nome Mas o nome tem um propósito, né, Arcor? Desculpa por isso Não é por o pessoal Sim Achei delicioso Prometeu um pouco Cumpriu mais do que poderia Bem ao leite Derrete na boca Nossa Gostinho de morango Daqueles do bom De bolacha wafer de morango Sabe? Aquela bolacha boa mesmo Putaga Nota 10 Pra esse bom Vale a pena Caramba, 100% de aproveitamento, cara Esse vídeo está valendo muito a pena, né? Gente, vamos só Para os consumidores brasileiros, né? Vamos só comprar Ovos de Páscoa baratinhos Ó, já aproveita e deixa o seu like Se você gostou de algum ovo Tá gostando desse vídeo aqui Deixa o like Deixa o like Ele tá mostrando que ele tem tudo isso pra comer Coleção de ovo, galera Eu vou até o final da Pásco Eu acho que eu paro no hospital Para, lindo Não fala as coisas Você é super chiquinha Eu sou, mano Eu não gosto do que fala A palavra tem poder Não tem não Eu vou ficar milionário agora Isso Cadê? Ai, não é assim Não é assim, né? Não, mas não fala essas coisas Vocês são super chiquinhos Ah, gente Vai cagar no mato Eu não gosto de falar coisas negativas Se fosse fácil assim a vida, né? Era só falar coisa positiva Você atrai aquilo que você pensa Aquilo que você fala E eu sempre fui assim, ó E olha onde a gente tá Conquistando o que a gente gosta Corta pro Bob Ansioso Ansioso No cantinho da Enfim Enfim Galera Nota 10 Vale a pena Vamos pro próximo Galera, agora a gente foi um pouquinho No limite ali Da proposta do vídeo Que é até 40 reais Esse aqui custa 40 e 90, né? A gente desconsiderou 90 reais Quer dizer, 90 centavos Mas Aqui, ó Não sei Porque ele ganhamos um real, né? Do outro ovo E ele ganhou um real É verdade Ganhamos um real do outro ovo A gente desconsiderou Ganhamos dois Só que você comeu um Comi um Esse aqui é da marca Latiela Aonde você viu? A gente já provou essa marca aqui no canal E esse, gente É trufado de maracujá O que vai dar pra gente comparar Com aquele trufado da Brasil Cacau Sim No último vídeo aqui, ó Delicioso Ó, ovo de chocolate ao leite Com recheio trufado de maracujá Então esse aqui é chocolate Não é sabor chocolate É Então a gente vai esperando isso Custou 40 e 90 Gente, 40 reais Olha que linda a embalagem Mostra Isso aqui lembra aquelas embalagens de brinquedo, tá ligado? Que vinha um bonequinho, lembra? Não era assim? Tá Legal Mostra sua pepita Pepita de ouro real, tá? Esse, essa cor aqui tá mais pro ouro Do que aquelas cores que vem Amarelada, né? Sim Bem bonita, pesadinho, ó Nossa Ah, deixa eu ver quantas gramas tem 330 gramas Então tá um preço bom Tá bem bom Pô, se for gostoso isso aqui Eu vou avaliar muito essa trufa aí de maracujá Que eu sou exigente, hein? É, o recheio Quando vem ovo recheado assim A gente tem que avaliar bem Porque às vezes é gostoso o sabor Mas é uma tranqueira máxima, tá ligado? Vamos lá Ó, galera Como que ele vem aqui, ó Ele vem meio colado Ó Nossa, é grosso Isso aqui parece muito caseiro, olha É, sabe por quê? Parece que eles passaram uma camada de fora pra crudar É, olha só É uma... São dois ovos Um menor e um maior Aí põe o recheio e depois põe o menor por dentro, tá ligado? É, verdade Acho que deve ser uma produção menor, né? Sim Vamos lá Vamos abrir aqui na câmera pra vocês verem Ó, saiu aqui um pedaço Dá pra ver mesmo que foi aquilo que você falou Ele é mais duro, não é tão mousse igual o outro Da Chocolate Brasil, né? Que a gente provou no canal Sim Não tem tanto cheiro de maracujá, né? Bem duro É, vamos ver Nossa, é bom Hum Bom Bom, galera Maraca Ó, deixa eu falar pra vocês Diferente do outro recheio que a gente provou Esse daqui me parece um recheio de bolacha Que ele é um recheio mais denso Ó, é uma pasta Deixa eu só mostrar pra vocês Não é ruim Não é aquela coisa gordurenta Que, sabe algumas bolacha wafer Que gruda a boca Que fica a boca gordurenta, né? Não fica Não é, é um recheio bom Tem o croquinho do maracujá, mais ou menos Sabe? É bem leve Mas assim, é gostoso O sabor é gostoso Não parece muito artificial E nem muito doce É, e o chocolate é de qualidade em volta É um chocolate bem suave ao leite, assim Sim E não achei muito doce, viu? Não, não é Muito equilibrado Gente, todos os ovos que a gente provou aqui Você pode comprar Que você não vai se arrepender A não ser que o seu bolso Caramba, que sorte, né? Isso prova Que dá pra você fazer um chocolate de qualidade Com um preço justo, sim E que, gente Tem muitas marcas Que enfiam muito a faca E tipo assim Não liga pra gente Pro consumidor Eu sinto que a Páscoa Ela tá perdendo muito sentido Conforme o ano vai Os anos vão passando Não é? Não é? Tem pessoas morrendo aqui Dá uma coisada na garganta, né? Segurando o engasgo aqui Você não termina de falar Mas é, os ovos estão muito caros E sei lá, né? Além de caros A qualidade não Não aumenta Não sobe O preço sobe E tudo sobe E a qualidade fica a mesma E a gente vai trazer um ovo aqui, galera No canal Mais caro De 350 reais Um ovo só Mas ó Clica aqui nesse vídeo Pra você ver os últimos ovos recheados Que a gente provou no canal Um beijo E clica Tchau Tchau Tchau